Fábrica de Monstro tá no ar, mais um episódio monstro pra você, rapaziada. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa que vai mudar sua vida, que vai abrir seus horizontes. Vai fazer você enxergar o mundo do bodybuilding de outra forma. Ele trouxe uma inovação do que já era o bodybuilding. Ele pegou o básico e transformou em uma nova metodologia de treinamento. Estamos aqui com Maurício Medeiros, o grande criador do MTOR. Maurício, satisfação ter você aqui, obrigado pelo carinho. Valeu mesmo, Fábrica de Monstro, agradece a tua presença aqui. Maurício, explica um pouco pra gente aí de onde você veio e o porquê que você quis entrar no mundo da musculação e da educação física. Meu nome é Maurício Medeiros, eu sou formado desde 2004. O meu histórico no esporte é dentro do futebol, eu fui criado dentro do futebol. E depois de formado, que eu fui me deparar com a sala de musculação, com a área de personal trainer mesmo. E na época estava dando boom no mercado, então eu me via como peixe fora d'água, entendeu? Então eu tive que me esforçar muito pra conseguir me inserir nesse mercado que é muito concorrido hoje em dia. Pra quem não conhece, Maurício Medeiros é o criador da metodologia de treinamento MTOR. É isso daí, essa famosa que você sempre ouviu falar, foi esse cara que desenvolveu. Maurício, explica um pouco pra gente o que é o MTOR. MTOR é metodologia de treinamento otimizando resultados. Na realidade eu fiz um trocadilho com a proteína intracelular, que todo mundo já conhece, que ela é a sinalizadora da hipertrofia. Então a partir desse momento surgiu de uma ideia de que todos os esportes têm sim uma técnica pra ser feita. Então o futebol tem técnica, o vôlei tem técnica, a natação tem técnica. E eu me questionei, por que a musculação não tem técnica e cada um faz do seu jeito, é só empurrar e puxar. E na minha cabeça não entrava que seria só o famoso empurra e puxa. E aí eu consegui, através de alguns cursos que eu fiz com alguns profissionais da área, alguns já experientes, treinadores de bodybuilder, estudei casos de bodybuilder e fui um pouco mais a fundo. A MTOR é um estudo, na realidade é uma tese, que envolve um estudo em anatomia, fisiologia, biomecânica, pra que em cima da cinesiologia, que é a análise do movimento, a gente consiga construir um gesto motor que respeite o deslize ósseo, ou seja, a integridade articular. Ou seja, pra que leve longevidade no esporte, que eu acho que é o que todo mundo quer. Controle, segurança e seletividade dentro da sala de ginástica. E não só o empurra e puxa. Bom, pelo que você me explicou já, o MTOR tem oito pilares. Então explica um pouco pra gente aí como é que é esse passo a passo dos oito pilares do MTOR. Pra se ter uma metodologia, a gente tem que ter começo, meio e fim. Não pode ser uma coisa sem pé, sem cabeça, o famoso faz assim que dá certo. Não, não é um faz assim que dá certo. A gente tem a mentalização, o acionamento do corpo. A mentalização é porque o estímulo é neuromuscular. Se o estímulo é neuromuscular, eu não posso chegar no salão de ginástica com o celular na mão. Então por isso que você consegue identificar nos bodybuilders daquele estilo. O cara que quer chegar de gorro, fonezinho de ouvido e não quer ser incomodado. Por quê? Porque ele tá se conectando com o músculo que ele quer treinar. Pra tirar o máximo daquele grupo muscular que ele veio pra treinar. Então não dá, infelizmente, não dá pra tirar selfie, falar no celular, etc e tal. E o segundo pilar é o acionamento do core. A importância que tem no core, são 29 músculos, não é só o abdome. Envolve um grupamento muscular que forma um cinturão, que ele que vai te dar proteção. E além dessa proteção, estabilidade no tronco, pra que você tenha alavanca. Se não tem alavanca, não tem resultado. Depois nós temos o terceiro pilar, que é o direcionamento da força. O que é isso? Exatamente por você ter uma estabilidade no tronco, do centro, pra você mexer as extremidades. Então você tem um ponto fixo pra um ponto móvel. Salva algumas exceções, que são diferentes cadeias, mas são algumas poucas exceções. Mas você consegue, partindo desse mesmo princípio, utilizar em todos os exercícios, em todos os grupamentos musculares. O quarto pilar, ele se baseou nos tipos de hipertrofia. Então é contração constante. É o maior tempo sob tensão. Então o emitor, ele tem por característica um treinamento que ele fica mais tempo sob tensão. Ou seja, também causa um estresse metabólico local. A gente chega a hipertrofia mais rápido. Otimiza esse resultado. A gente não pode... Isso, exatamente. E assim a gente tem alguns mecanismos pra que a gente não consiga, que vai estar num pilar um pouco mais pra frente. O quinto pilar é a globalização das ações musculares. Alguns músculos, eles fazem várias funções. Não só a função principal. E exemplo, um tríceps. Ele tem três cabeças. Então, como que você consegue utilizar as três cabeças em um único exercício, um único gesto muscular? Então você globaliza essas ações musculares, direcionando a força e otimizando o seu resultado. O pilar número seis é o início, o start. Como que você vai começar o exercício? A gente indica no início pro professor que tá passando pro seu aluno, pra você, praticante, que tá querendo entender como que você vai conseguir aplicar, pra que você venha numa série slow. Saia de uma isometria, que também chama unidade motora. Tá? Está na literatura. Não sou eu que tô falando. Então eu peguei isso. Então você parte de uma isometria, exemplo, num peitoral, e vem pro movimento slow, pra que você tenha essa conectividade mente-músculo, neuro-muscular. É o famoso concentra, concentra, concentra. Exatamente. O sétimo pilar é exatamente isso que você falou. A evolução pra que você continue no tempo tensão. Então existem alguns exercícios, como no peitoral, como a gente tá usando aqui de exemplo, e a gente vai usar no nosso treinamento. Os diferentes braços de alavanca, que você pode começar o exercício num braço de alavanca maior, num chamado crucifixo, e sair desse crucifixo pra um movimento de supino, que aí você transforma um exercício mono-articular, que você tá deixando o braço de resistência maior, pra um bi-articular. E aí você consegue manter sob tensão. E aí você pode variar os estímulos. Você pode jogar uma slow, fazer uma parada, uma isometria, pra que você consiga mexer com os tipos de fibra, e aí sim você vai conseguir dar o estresse que você quer na sua musculatura, e trazer esse metabólico que vai levar você a uma hipertrofia. O oitavo pilar é o treino. Aí é a hora do monstro. Ah, a hora do monstro. Essa é a hora que a gente gosta, né, Léo? Essa é a hora que você associou por memória recente. Você associou também por repetição. Se for um adulto, ele já associa por repetição. E ele consegue, depois de automatizar esse movimento, soltar o treino. Soltar o monstro que ele tem dentro dele. E aí é aquela hora que você... Faz um automático. Exatamente. E assim, o nosso slogan é a técnica precede a carga. Não é que você não vai usar a carga, mas você primeiro vai pensar na técnica, depois usar a carga. A forma certa, né? Então, galera, o Emitor, ele não é meu, ele não é do Léo, ele é nosso, de quem gosta disso aqui, de quem quer hipertrofia, de quem tá atrás de resultado, de quem não quer brincar na academia, de quem sai de casa, de quem, como o Léo defende, se alimenta certo, descansa certo, segue estilo lifestyle, bodybuilder mesmo, você entendeu? Não é só pra bodybuilder, é pra você que tá iniciando, é pra você atleta, é pra mim, que sou um professor. E o meu foco, ele tá muito voltado aos educadores físicos. Exatamente porque nós não temos essa ferramenta de trabalho. Então, o Emitor é uma ferramenta de trabalho que vai mudar a sua vida, pra que você leve resultado pros seus clientes, pra que você, praticante, consiga hipertrofiar e fica monstro, igual o meu parceiro Léo. Valeu, Maurício. Rapaziada, ele falou a teoria e agora a gente vai pra prática. Vem com o monstro pra gente testar os oito pilares do Emitor num treino de peitoral. Então, a mentalização é a gente conectar mente ao músculo alvo, que é o peitoral, certo? Então, nós vamos iniciar sem a barra, pra mostrar o movimento. Então, primeiro tem o encaixe da escápula, ó, ombro na orelha, põe o ombro aqui na orelha, agora vai lá embaixo. Isso, ó, você já pode ver que nesse encaixe, o úmero já se direcionou pra baixo, ou seja, o ombro tá aqui, o cotovelo tá numa diagonal pra baixo. Isso daqui já é característico. Alguns professeiros gostam de indicar que é na reta do mamilo. Mas não é só falar que é na reta do mamilo. O mais importante é a cintura escapular lá por trás tá encaixada. Aí você tem a aproximação, ó, cintura escapular, cintura pélvica. Então você tem uma extensão da coluna, como se você estivesse matando uma bola no peito mesmo. Isso, aí você solta o ar jogando umbigo contra a coluna. Isso, e trava, ó. Isso, Léo, força no abdômen. Então o movimento é esse, ó, do eixo central pra extremidade. Então ele vem associando o movimento de abdução. Ele vem associando o movimento de adução horizontal a uma rotação medial. E volta pra uma rotação externa. Rotação interna do úmero, ou seja, a mão dele vem pra dentro. Então vem pra dentro e volta pra neutra. Vem pra dentro. Mas como ele vai fazer isso segurando a barra? É simples, galera. Entra o pilar mentalização. Ele já associou o que ele tem que fazer, certo? Segura firme a barra. E aqui tá o segredo da coisa. Você vai fazer a força como se você quisesse, ó, esmagar essa barra, mas sem deslizar a mão. Tira o pilar mentalização. Tirou. Encaixou a escápula. Boa! Desceu o cotovelo lá em direção ao seu tronco. Isso! E quando vier, ó, bíceps contra o peito. Vem! Força! 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 Parou! Sem extensão pra não jogar pro tríceps. Você só quer treinar peito. Desceu. E mantém essa contração, ó, mão contra mão, fazendo a adução, deixando o seu músculo maior tempo sob tensão. Certo? E globalizou. E globalizou as ações musculares. Força! Para um pouquinho antes. Isso! Associou o movimento, ó, ele entra no treino. Seis repetições. Força! Sobe forte e vem devagar. Opa! Dois, evitando a extensão total do cotovelo, ó. Três, pra não jogar pro tríceps. Quatro, e mantenha o peito o tempo inteiro sob tensão, ó. Já deu. Eu acho que o mais importante pra você não é só o fator carga. Porque vai dar show. Pô, você nem sempre tá naquela pegada. Nem sempre eu tô com nutrientes suficientes no corpo pra reagir a um treino bom desse. Entendeu? E você vê que com 20 quilos cada lado, é como se eu tivesse treinado com 60. Exatamente. Já foi inchado, já tá com... já tá pulsando, já tá... O sangue já tá... O segredo do fisiculturismo é esse. Por isso que nós, educadores físicos, nós temos que respeitar o fisiculturista. Porque foi ele que trouxe essa informação mastigadinha pra gente. Você entendeu? De como que você consegue concentrar, direcionar essa força. Lógico, estudos científicos vão vir aí pra provar. Afinal, 40 anos atrás, eles falavam que fumar fazia bem pra saúde. Os médicos atestavam isso. Tem inúmeros artigos científicos mostrando isso. 40 anos depois mostra o quê? Fumar causa câncer. Então, a gente também não pode só se basear nisso, entendeu? A gente tem que pegar com quem veio, 20, você, porra, 10, 15 anos de treino. Eu sou nova escola, tem que pegar os caras lá atrás. Eles já atestavam biomecânica muito antes da medicina. Eles erraram muito pra trazer o certo pra gente. Entendeu? Vamos mais uma série? Essa parte sinestésica aqui, ó, de tocar no peito, você saber qual movimento vai fazer. Isso já é o momento que você se concentra no exercício. Isso já é o pilar número um da mentalização. Então, ó, vem numa adução horizontal. Seguida de uma rotação medial do úmero, que isso é funcional da articulação do ombro. Se a escápula estiver em depressão, pra que não ocorra a pressão da cabeça do úmero. Então, assim, é um estudo coerente. Então, você vem aqui, só que você tá segurando a barra. Então, quem trabalha assim é o úmero, ó. Não interessa o distal, interessa o proximal. Então, mentalizou, acionou o core. Aciona o core. Contrai o glúteo. Traz esse umbigo de encontro à sua coluna. Trava bem o abdômen. Travou. Encaixou a cintura escapular. Vai começar o movimento. Sai numa slow. Como a gente vai pra um drop set, ele já tá aquecido. Ele já vai sair na pancada. Que é o pilar número oito. Você já tá dentro do treino, já associou o movimento. A gente vai entrar dentro. Boa! De fora. Perfeito. Vamos! Associando a técnica à carga. Força! Mais uma guardou. 3, 2, 1. Encaixou a escápula. Aperta o abdômen e força. Vamos! Entra no treino. Força! 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 Bora! Respira e vai. Adução. Isso! Espreme bem essa barra. Enverga ela no meio. Bora! Vamos, Léo! Vamos, Spod! Boa, garoto! Vamos! Até bater no peito. Vamos! Segura meu bíceps. Força! A pressão tá aqui, ó. Bíceps contra o peito. Bíceps contra o peito. Bíceps contra o peito. Bíceps contra o peito. Força! Vem! Toca, toca. Com o dedo. Isso! Pode vir. Não perde essa tensão. Vamos! Aperta ele. Estufa o peito quando vier. Força! Vamos, vamos, vamos! Isso! Bom, rapaziada. Esse foi um pouquinho do MTOR com o nosso Maurício Medeiros. Espero que vocês tenham entendido esse resumão do MTOR. Quem quiser saber mais, segue lá o Maurício Medeiros no Instagram. Como é que tá o teu Instagram lá? São dois, né? O meu pessoal é Maurício Medeiros Personal, tudo junto. E o outro é arroba MTOR Underline Metodologia. A gente posta direto lá algumas dicas do passo a passo. Você que tá mais interessado ainda, entra nas redes sociais dele, fica sabendo da agenda dos cursos e das palestras dele, que são muito boas. Isso daqui foi só um resumo básico. A gente usou só o exemplo do supino reto. Então, existem milhares de outros exercícios pra ser aplicado ao MTOR. Bom, Maurício Medeiros, satisfação ter você aqui. Muito obrigado. Fábrica de Môncio Agradece. Um salve do Môncio. Até a próxima. De tornar a pele. É nóis. E aí você desce, ó. Sua mão polegar contra polegar. Por quê? Porque você vai favorecer a rotação interna. Desce com o cotovelo e o peito. Aí você aperta o peito e gira a sua mão pra dentro. Sim. E aí você precisa de um outro peito. É a mesma assim. Eu faço isso pra aquecer antes dos eventos. Então, olha que legal. Porra, você vai ficar comando. Eu faço isso.